What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Estou aqui passeando, estou dirigindo e eu tive uma ideia. Eu pensei, por que não fazer um vídeo para os meus queridos learners explicando o soul? Soul, na verdade, vocês devem estar acostumados aí com o significado de então em português, certo? Só que o soul, além de ser então, pode ter vários outros significados dependendo do contexto e de palavras que vão junto com ele, depois, antes, enfim. E é o que eu vou passar para vocês agora. Então anota aí as expressões que eu e o Flash separamos aqui para vocês. Soul, então, como eu já falei para vocês, certo? Depois nós temos soul, soul. O soul, soul repetido aí duas vezes. Isso aí tem o significado de mais ou menos. É claro, você deve ter ouvido aí já more or less, mais ou menos. Também tem o soul, soul, mais ou menos. Que, aliás, tem diferença entre esses dois mais ou menos, viu? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só contando a diferença entre esses dois e dando exemplos, tá bom? Mais uma expressão com soul é quando você coloca o much na frente. Então, ficando aí, so much. O que significa so much? Significa, na verdade, tanto ou tanta. Quando, na verdade, você diz assim, ó. I love you so much. I love you so much. I love you so much é tipo, eu te amo tanto. Eu te amo muito. Algum nesse sentido. Então, o much, na verdade, ele é diferente do many, né? Quando você coloca aqui, ó, so many. Que, na verdade, é uma outra expressão. So many também significa tanto, tanta, tantos, tantas. Só que o so much é o tanto, tantas, tantos e tantas. Pra coisas não contáveis. Que você não consegue contar. Agora, o so many serve pra coisas contáveis. Que você pode contar. Então, um exemplo aqui, ó. There are so many cars right there. Tem tantos carros ali. Tem tantos carros lá. I love you so much. Eu te amo tanto. Você não tem como contar o amor. O sentimento que você sente por alguém. Não tem como contar. Não tem como contar. Agora, os carros na rua, você tem como contar. Então, por isso que eu falei so many cars. I love you so much. Então, anota aí. Provavelmente, você deve ter conhecido, né? Já deve ter aprendido essas expressões. Mas não com esses detalhes que eu estou te passando. Agora, mais uma expressão aqui com o so. Quando você usa o that na frente. So that. Que significa para quê? Para quê? Para quê? O so that. Muito bem. Mais uma expressão que é so far. So far. Você deve estar pensando aí. Pô, Júnior. So far eu sei o que é. É aquele negócio que tem na sala. E que eu sento ali. E eu assisto minha televisão, né? Eu sento no so far. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Mas, na verdade, so far significa até agora. Até o momento. Então, tem até aquela expressão, né? So far, so good. Até agora, até o momento, está tudo bem. Está tudo bom. So far, so good. So far, até agora. E quando você troca o far pelo long. Ficando assim, ó. So long. Fica muito tempo. Muito tempo. So long. Muito tempo. Tem até um outro significado de so long. Que é quando você coloca no sentido de tchau. So long. Bye, 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 bye. So long. Pode ser usado também como despedida. E além do so long, tem também o so to speak. So to speak. Anota essa daí. Que significa, por assim dizer, né? Assim que é. Dependendo do contexto da situação que você está empregando o so. É claro que tem outros significados, outras traduções, outras maneiras de usar o so. Essas aí que eu passei para vocês foram algumas delas. E se vocês, por acaso, querem mais outras expressões com so, ou qualquer outra preposição que vocês, up, down, at, in, on, for, just leave your comment here. I'm gonna be so happy to help you guys. Deixa o like aqui para ficar feliz nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá um tapa no véuzinho para ficar feliz e se inscrever. Compartilha com os amigos. E é claro que eu quero convidar vocês para o encontro internacional Como Aprender Inglês que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de junho. Nesse encontro, eu e você, quer se encontrar comigo, não quer? Então a gente vai discutir maneiras e técnicas e métodos de aprender inglês de uma maneira mais rápida, mais fácil e mais objetiva. Para que você tenha mais resultados com o seu aprendizado no inglês. Serão três encontros e mais lives e outros conteúdos que eu vou postar entre os dias 6 e 10 de junho. Para você participar, clica no primeiro link aqui na descrição. Coloca o seu nome e seu e-mail rapidinho. Vou te mandar todas as informações por e-mail para a gente participar juntos. Combinado? É gratuito, 100% online. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. E olha só, eu coloquei aqui dois vídeos aqui desse lado que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado. No seu aprendizado de inglês. Eu sou o Junior Silveira e é isso para hoje. Obrigado muito, pessoal, por estar assistindo. E lembrem-se de todos vocês. Até a próxima. Tchau.